Um boleto, quando você faz o pagamento de um boleto, e eu vou mostrar aqui, né, eu vou explicar, né, eu não vou conseguir pagar porque esse boleto já tá pago. Mas eu vou explicar pra vocês. Um boleto, quando você vai pagar, que você lê esse código de barras aqui, por exemplo, olha, você veio aqui nesse boleto e leu esse código de barras, esse pagamento que você vai fazer aqui, o dinheiro vai ser debitado da sua conta na hora. Claro, porém, a instituição aqui, no caso que é da Energia, aqui da minha cidade, só vai saber que eu paguei em 2 ou 3 dias úteis. Então, vocês sabem que quando a gente paga um boleto, ele demora 2 a 3 dias úteis pra ser confirmado. Já no Pix, não. Ele é processado de forma instantânea, na mesma hora. Então, olha só, olha que interessante. Depois que eu falei isso tudo pra vocês aqui, da facilidade de não pagar taxa, de ser processado, né, de ser efetivado na mesma hora um pagamento, faz sentido eu usar esse código de barras aqui pra fazer esse pagamento, ao invés de usar o QR Code do Pix, que tá aqui, olha? Faz algum sentido? Tá embaçado por causa da imagem, deixa eu tentar aproximar aqui. Não é, não vou conseguir não, tá embaçado. Mas tá aqui, olha, tem o nomezinho do Pix, do lado de cá, olha. Faz sentido? Eu pagar nesse daqui, que demora até 3 dias úteis, sendo que eu posso pagar nesse daqui, que é instantâneo, eu poderia pagar aqui agora, junto com vocês, e efetivar. Se fosse o de cá, não. Só, hoje é, tô gravando essa aula numa terça-feira, de noite, só seria efetivado quarta, quinta, talvez até sexta-feira. Então, assim, aí você me pergunta, uai Vinícius, mas por que então que esse mesmo boleto tem as duas opções? Porque a empresa de energia, ela prefere que eu pague via Pix, porque ela recebe na hora? É muito melhor do que eu pagar nesse códigozinho aqui, que ela só vai receber daqui a 2 ou 3 dias. Então, por que que tem as duas opções, sendo que uma é muito melhor que a outra? Vocês sabem por quê? Falta de informação, falta de conhecimento. Muitas pessoas não sabem nem para que que serve esse códigozinho aqui, olha, esse QR Code. Não sabe o que que é o Pix. E aí, se a empresa de energia simplesmente parasse de enviar esse código aqui, como que as pessoas iam ficar confusas? Iam falar assim, gente, como que eu vou pagar esse boleto que não tem código? Então, assim, hoje ainda tem, mas vai chegar o momento que essa opção aqui vai deixar de existir. E eu tenho certeza disso, pessoal, porque não faz sentido usar algo mais difícil, sendo que tem algo mais simples para usar. Então, pessoal, vamos lá.